Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala, pessoal, beleza? Vem mais vídeo, mano. Estamos hoje mais um dia aqui, mano. E seguinte, cara, sim, tô com o webcam de novo aí, consegui dar uma ajeitada no webcam. E, mano, o seguinte, eu tenho hoje 4 recados pra dar pra vocês aí. Tô com o Biel aí, dá um aí, Biel. Pá, salve. E, mano, o seguinte, como vocês viram, eu fiquei aí um mês, um pouco, um tempinho mais away aí, cara. Só entregando brindes, postei pouco vídeo, não fiz live. Cara, eu tava aí, pra quem acompanha, tá ligado? Eu tava com minha vista bem irritada de um tempo pra cá. Meu óculos estragou mês passado e eu não sabia se eu ia mandar fazer outro, se não mandar. Porque esse óculos aqui que eu uso não é de grau. Eu fiz cirurgia para usar óculos, né? E é um óculos que ele é um especial pra quem joga em PC, pra essas coisas. E é um óculos bem carinho de fazer, tá ligado? Mais de R$1.500. E como o meu antigo tava dando problema, meu olho tava vermelhado, não tava conseguindo ficar mais do que 3 horas no PC. Parei de fazer live, não tava nem jogando direito, cara. Então, mano, é o seguinte, cara. Primeira atualização trazendo pra vocês. Sobre formulários do CSGO.net. Não existe mais dois formulários do CSGO.net agora. O formulário é um só, beleza? Porque aconteceu o quê? Tinha gente fazendo, querendo brinde no CSGO.net, fazendo o formulário do Insane. Tinha gente do Insane fazendo o formulário do CSGO.net. Tinha gente fazendo o formulário de 3, 4 meses atrás. O que eu fiz? Eu atualizei todos os vídeos do canal. Tirei os formulários antigos. Só tem esse formulário aqui agora. Então você vai pegar o primeiro link na descrição. Vai ser esse formulário aqui. Você vai vir aqui, manos. Você vai escolher aqui. Quando você entrar no formulário, vai falar que é do CSGO.net, Insane. Você sempre pode fazer. Ah, hoje é dia 2 e o formulário tá falando que é só até dia 1. Pode fazer, é porque eu não tive tempo de atualizar. Vai ser sempre esse mesmo formulário. Eu só vou, depois que eu entregar tudo, eu vou copiar tudo. Tacar pro outro formulário e vou atualizando ele. O link vai ser sempre o mesmo. Eu vou tentar até tacar um link personalizado nesse formulário, beleza? Eu vou comprar uma URL pra fazer isso, tá? Então é o seguinte, manos. Chegou aqui no formulário, beleza? Você vai abrir o formulário. A primeira vez que você abrir o formulário aí. Vamos abrir a primeira vez. Vai estar assim, ó. Tá aqui. Você vai logar com seu e-mail. Tem que estar aí alugado, né? Seu e-mail você vai colocar. Tem que seu e-mail válido, beleza? Caso eu envie alguma coisa ali pra você. Em qual site foi seu depósito? Você vai escolher se você depostou no CSGonet ou no Instagram. E lembrando, esse vídeo tem uma doação de extensos pra você ali pro final do vídeo, beleza? Aqui eu tô explicando porque é importante o pessoal saber. Você vai escolher em qual site foi seu depósito? Vou te dar um exemplo. Depostei no CSGonet. Escolhi o CSGonet. Vou colocar meu e-mail aqui. giancarlos.com, exemplo. Coloquei meu e-mail. Dei um próximo aqui. Aqui você vai colocar print via celular ou vídeo do NF5, né, mano? Do jeito que você preferir aqui, ó. Já até coloquei uma print de exemplo aqui. Vai colocar o link do seu perfil do CSGonet. Pra quem não sabe como pega o link, ó. É só você vir aqui no CSGonet, tá? Você vem aqui no CSGonet, clica aqui. Copia seu perfil aqui. E coloca seu perfil do CSGonet aqui, beleza? Você vai dar um próximo. Aqui você vai escolher qual tipo de brinde você quer. Se quer brinde via skin, via pixel ou brinde especial. Vou escolher brinde especial é o quê? É depósito de 50 ou mais vezes ali. Sem ver se pra mim é uma faquinha, beleza? Vou escolher brinde via skin. Dei próximo. As skins, lembrando que as skins atualizam, beleza? Lembrando que as skins atualizam. Então, tipo assim, toda semana mais ou menos eu vou estar mudando. Colocando brinde. Em vez que tá mais alto, em vez que tá mais baixo. Depende de quantas pessoas estão procurando o formulário. De quantas pessoas estão procurando, beleza? Às vezes pode ser que você escolhe uma fama. Você não vai receber uma fama. Você recebe uma skin do mesmo valor. Até um pouquinho mais caro. Eu nunca mando mais barato, beleza? E às vezes pode acontecer também. Igual aconteceu na operação de você escolher brinde via skin. Só que além de ter tido mais de 3 mil formulários. Foi uma quantidade muito grande. As skins caíram 60, 50, 40% ali. Então eu não podia pegar e enviar pra vocês skins mais baratas. Porque não é o certo. O que eu fiz foi converter de print todo mundo pra fix. Pode ser que aconteça caso a skin caia. Converter pra fix até pra não demorar a entrega pra vocês, beleza? Então eu escolhi o exemplo aqui a famas. Depositei. Vou fazer. Preencher tudo certinho aqui. E pronto. Enviar. Já chegou o formulário aqui pra mim. Beleza? Mesma coisa se for em Sunny.gg, tá? Mesma coisa, ó. Aqui no comecinho com se for em Sunny. Você vai escolher o que é em Sunny. Vai escolher o seu tipo de brinde. E preencher tudo certinho aqui da mesma forma. Fácil e rápido. Pessoal, eu também tô tentando agilizar aí pra fazer mais entregas cada vez mais, beleza? Como vocês sabem, eu já faço aí em torno de 120 a 200 skins por semana. Porque tá tendo muito formulário. Tô tentando agilizar um jeito aí. Agora que eu vou voltar com as lives. Vai ser um pouco mais fácil que eu posso fazer entregas ao vivo, pessoal. Tá ligado? E, manos, é simplesmente isso. Formulário atualizado. O único formulário é esse, tá? Se fizer outro, tá fazendo errado. Faz esse. Ah, preciso refazer? Não preciso refazer. Todos os formulários que já fizeram até hoje, até nesse momento, tá ótimo. Vai ser entregue certinho. Vou fazer agora é nesse formulário, beleza? Pode depositar quantas vezes quiser. Fazer quantos formulários quiser. Desse jeito aqui, beleza? Manos, lembrando agora o seguinte. Vamos para a segunda parte. Doação. Doação de 100 skins aí pra vocês. Skins de 2, beleza? São 100 skins, eu sempre medo aqui. Que vai de 2 até 6 reais aí, beleza? Vai ser aleatório. Vou fazer em live. Vou pegar em live lá. Vou sortear, tipo, do 1 ao 100. Vai ser sem formulário. Se não for sem formulário, eu paro. Vou sortear do 1 ao 100. Ah, 1 ganhou uma skin de 2 reais. 50 ganhou uma skin de 6 reais, tá ligado? Ah, o 100 ganhou uma skin de 3 reais. 4 reais. Então, cara, totalmente de graça. O que você tem que fazer, mano? É o seguinte. Esse vídeo que eu postei aqui, você vai estar nesse vídeo aqui do doação, beleza? Você vai tirar uma print da tela cheia aí, do horário e tudo. Você dando like no vídeo. Você é inscrito no canal. E ativando o sininho. Por que eu preciso ser ativo o sininho? Porque o YouTube não tá notificando o vídeo. Muitas vezes eu quero fazer sorteio. Eu tô falando sobre brinde. Tô fazendo, me passando informação pra vocês. E o YouTube não notifica, cara. Então fica difícil, tá ligado? Muitas vezes eu falo. Ah, pessoal. Seguinte. As entregas vão ser amanhã. Aí o cara não aceitou as skins, não aceitou. Aí chega na semana que vem o cara me cobrando. Ah, eu te enviei. Mas você não avisou. O YouTube não avisou, entendeu? Então dessa forma, vocês ativando aqui. Tem uma chance no horário de o YouTube notificar. Então eu vou tentar toda semana fazer uma doação de 100 skins. Pra o pessoal ativar o sininho aí, cara. Então vai aproveitando e ganhando skin aí, ó. Totalmente de graça. Só preencher o formulário. As entregas vão ser ao vivo, beleza? No dia 21, se eu não me engano. Às 22 horas. Dia 21 às 22 horas, beleza? Então, cara. É o dia que libera todos os seus skins, beleza? Então totalmente de graça. Pode fazer uma por pessoa, beleza? Não tenta passar fake. Porque são 100 skins apenas hoje. Deixa aí pra todo mundo receber uma, tá ligado? Então quem primeiro conseguir fazer o formulário aí. Beleza? É nóis, então. E, manos, o terceiro aviso. Igual falei, as lives estão voltando. A maior parte do pessoal que tinha foi um prado coisa na loja. E eu enviei, beleza? Caso você não tenha recebido, manda mensagem pra mim que eu vou converter o que você tinha lá em pix. E vou te mandar, beleza? Eu dei uma abandonada na lojinha porque eu não tava podendo fazer live muito por causa do meu olho, cara. E também porque eu fiquei sem tempo pra caramba. Então, se você tem alguma skin pendente lá, você pode pegar e mandar pra mim aí a mensagem no Discord. Ou lá na live hoje que eu vou estar ao vivo pra mim te enviar seu vídeo, beleza? Só a lojinha que você comprou. Não sei se eu vou reabrir a lojinha. Eu tô pensando em fazer uma coisa que eu já tô vendo fazer faz tempo. Eita, minha câmera travou. A câmera deu uma travada. Uma coisa que eu tava pensando em fazer faz um tempo, que é a lojinha somente pra... Que assim dá pra manter. Não dá pra manter a lojinha na Twitch, sinceramente, aberta. Porque tem muito cara com conta fake, é cara com 20, 30, 50 conta farmando, tá ligado? Tem cara que sabe dar conta. Então não tem como, tá ligado? Você tem que ter muito dinheiro ali investido, quatro docido, muita coisa pra conseguir manter uma lojinha na Twitch. Eu não tenho essa condição. Mesmo, tipo assim, que vai muita skin que deveria ir pra abrir, a gente tá indo de graça. Aliás, isso com um cara que tem 10 contas, entendeu? E esses são os três avisos. O quarto aviso... Três, quatro... É isso. São esses três avisos por enquanto. Eu esqueci do quarto aviso que eu tive que fazer. E é isso, guys. Então boa sorte na doação. Faz lá o formulário, tira a print e faz aí. Novo formulário aí pra vocês. Novo sistema de formulário bem top aí, beleza? Comenta aí o que vocês acharam desse novo sistema aí. Lembrando, deixa o like nesse vídeo, o que eu postei nesse vídeo agora, que você está assistindo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Deixa um comentário, tira essa print. Manda no formulário aqui, se você não conducei em primeiro, dia 21 você já recebe, beleza? Lembrando que eu estou tentando expostar dois vídeos por dia, um de NFT e um de CS Bonet. Na verdade são três. Um de CS Bonet, um de Insane e um de NFT. Beleza? E agora a próxima remessa de brindes, pessoal. Pra quem está perguntando aí, eu estou recomprando já. A próxima remessa libera dia 19, aí eu vou entregar 60 skins. Aí, não, custou 90, tenho três na outra conta. Aí dia 22 tem mais uma remessa de 60 skins, beleza? E dia 27 é a próxima remessa e assim vai de 7, 7, 7. Beleza? Então é isso, mano. Estamos aí, estamos voltando aí com a ativa total. Estou vendo como vai ficar os sorteios dos vídeos aí. Eu gastei todos os codes que eu tinha, cara. Estava com 120 codes, já sorteei tudo pra vocês. Teve carinha que pegou 12, 15 codes, ganhei de 3 dólares. E eu estou pensando em fazer, eu quero uma opinião de vocês. Comenta aí. Eu estou pensando em todo vídeo, fazer um sorteio pra quem utiliza o código do CSGO.net. Como que eu faço? Eu pego esse formulário aqui, todo mês. Pego esse formulário todo dia, todo vídeo. E eu sorteio uma pessoa aleatória que fez o formulário em um mês pra ganhar um 3 dólares no vídeo. O que vocês acham? Comenta aí do que vocês acham, tá ligado? Então é isso. Valeu, falou, fui. E abraço, pessoal. É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Tchau, tchau.